A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é invejada Desperta a tensão Ela é linda É a curiça Me dá vontade Ela é linda É invejada Moçambicana Quando ela passa Todo mundo vibra Quando ela passa Todos querem parar Quando ela vem pra mim Eu fico clã Quando ela toca em mim Eu fico fora do control Quando ela passa Todos querem parar Ela é linda É invejada Desperta a tensão Ela é linda É a curiça Me dá vontade Ela é linda É invejada Moçambicana Quando ela passa Todo mundo vibra Quando ela passa Todos querem parar Como ela é sensual E ela é linda Como ela é sensual E ela é linda E ela é linda E invejada Desperta a tensão Ela é linda Ela é linda É a curiça Me dá vontade Ela é linda É invejada Moçambicana Quando ela passa Quando ela passa Todo mundo vibra Quando ela passa Todos querem parar Quando ela vem pra mim Eu fico close Quando ela toca em mim Eu fico fora do control Quando ela passa Todos querem parar Como ela é sensual Como ela é sensual E ela é linda Como ela é sensual E ela é linda Moçambicana Eu conheci uma chamada Com uma grande chama Olhando bem nos olhos Vi que estava acompanhada Sofrendo tanto de alegria Com um olhar de sonho Eu imaginei aquele lugar Esquilo como ela estava Eu lagrimava Por muito tempo Eu pensei fazer de companhia Quem era Se eu pudesse ser esta menina Eu tenho dama Mas por ela faço uma loucura Se a cama tem fogo Tem uma chama pura Como é que logo foi cruzada Dama que era tua Ah, ah Essa viúda Ah, ah Moçambicana Olhar direita à esquerda Por sempre por baixo Enquanto o namorado dela Atrajear outros tachos Não tenho muito tempo para perder Caçadama hoje vai ter que me conhecer Ela é linda É invejada Desperta a atenção Ela é linda É a coisa E na vontade Ela é linda É invejada Moçambicana Ela é linda É invejada Desperta a atenção Ela é linda É a coisa E na vontade Ela é linda É invejada Moçambicana Como ela é sensual E ela é linda E ela é linda E ela é linda Bye from El Paso Valeu Tchau E aí Doiz